Boa tarde, para mim aqui ainda bom dia no Brasil, meu nome é Jamile, sou uma jornalista de dados brasileira, trabalho com jornalismo de dados a nível local, a nível municipal e também com transparência pública e atualmente sou coordenadora da Escola de Dados, que é um programa de uma organização sem fins lucrativos, chamado Openology Brasil, que trabalha com tecnologia e metodologias para a abertura de dados públicos, torná-los mais acessíveis. Então, esse programa, ele é específico para fazer o que a gente está fazendo aqui, que é compartilhar conhecimento e fomentar comunidades em torno do trabalho com dados. Eu vou começar aqui apresentando a minha tela. Antes de falar, vocês estão vendo aqui o formulário, né? Isso, ótimo. A gente passou um formulário para que vocês respondessem, para a gente ter uma ideia também de como contribuir com esse conhecimento no trabalho com dados, né? Eu sei que pode, para quem não tem muita prática, costume de usar dados no dia a dia pode parecer um pouco assustador, né? Mas exatamente porque a gente não tem os dados no formato correto, isso assusta um pouco, mas com base nessas respostas que vocês trouxeram, eu tentei trazer um conteúdo que ajude vocês a sobrepor essas dificuldades do trabalho com dados e encorajá-los aí a seguir com as suas investigações baseadas em dados, né? Então, aqui a gente tem mostrando um pouco cada item que a gente vai abordar aqui nessa aula e o quanto de conhecimento ou familiaridade vocês já tinham sobre o assunto. E aí eu percebi que seria legal trazer dicas bem práticas e bem pontuais para que vocês conseguissem usar isso no dia a dia. Então, foi mais ou menos o que eu tentei fazer. Eu deixei o meu contato aqui também, para o caso de vocês quiserem trocar informação, tirar alguma dúvida depois na prática. É muito comum que as dúvidas surjam quando a gente coloca a mão na massa, né? E vocês também devem ficar com essa apresentação para poder estudar depois, consultar com mais calma depois, tá bom? Então, deixa eu compartilhar a apresentação toda. Só um minuto. Me embolei aqui com a tela. Legal. O que a gente vai ver nessa aula, né? Deixa eu até colocar o meu cronômetro aqui para não passar muito do tempo. A gente vai falar um conceito bem geral sobre jornalismo de dados, bem introdutório mesmo, só para a gente se ambientar com o método de jornalismo. A gente vai falar um pouquinho sobre estrutura de uma tabela, né? O nosso colega mostrou a investigação dele e comentou que ele também usou uma base de dados própria. Então, a gente vai falar um pouquinho disso, sobre como a gente organiza essa informação para o trabalho do dia a dia. E aí, depois, eu vou seguindo com vocês no passo a passo ali do trabalho com dados, trazendo algumas ferramentas úteis e fazendo uma demonstração rápida e prática aqui para vocês terem já essa caixinha de ferramentas para começar o trabalho com dados, tá? Então, a gente vai falar de raspagem, que é uma das etapas, como que a gente coleta a informação e tira essa informação de lugares onde a informação está presa para a gente começar a poder fazer nossas análises. Depois, a gente vai falar um pouquinho de limpeza desse dado, que é o preparo dessa informação para o trabalho. Fala um pouco da análise, sobre como a gente encontra em sites, nessas bases de dados que podem virar reportagens ou são pistas para a nossa investigação, para a gente começar uma investigação. E, por fim, mostrar uma ferramenta de visualização que é aberta, não precisa instalar no computador e aí, portanto, super fácil de usar e fazer visualizações bem bonitas. Então, para começar, quando a gente pensa em dado, do que exatamente a gente está falando? A gente viu o trabalho do nosso colega de como uma situação real que está acontecendo no governo, que influencia a vida das pessoas, gera dado. Então, dado não é nada mais do que um registro de uma realidade. E quando a gente pensa que, dado o registro de uma realidade, eu consigo considerar que tudo é mensurável. Absolutamente tudo que a gente faz é mensurável. Então, a rota que você faz, o percurso que você faz da sua casa até o seu trabalho, ele é mensurável. O tempo que você demora para chegar até o seu trabalho, ele é mensurável. A sua rotina, o que você faz em cada horário do dia, isso é mensurável, isso é um dado. Aqui nessa sala, as pessoas que estão, a gente está aqui conversando numa mesma sala, tudo aqui é mensurável. A quantidade de pessoas, o vídeo de cada pessoa aqui nessa sala, a foto de cada pessoa, o e-mail, o registro que a pessoa fez para entrar na sala, no Zoom, tudo isso, a gente pode considerar que é dado porque é um registro da realidade. E aí, a gente também tem uma cultura de falar, de pensar em dado só número. A gente, quando pensa em dado, pensa em número, mas absolutamente tudo pode ser dado e ele pode vir em diferentes formatos, não só numa tabela. Ele pode ser uma lista, por exemplo, uma lista de alunos dentro de workshop e é um dado, é uma informação. Ele pode vir em tabelas, que é o que a gente vai ver aqui com mais atenção, em forma de matizes, que é uma coisa mais codificada, mais levada para o ramo da matemática, em formato de mapa, como o nosso amigo mostrou, nosso colega mostrou que quando você tem uma informação que está georreferenciada, que tem a ver com o território, isso também é um dado que pode ser coletado. A gente tem também muitas informações de redes e grafos, que é aquela ligação das informações, como que elas se conectam, isso é um tipo de informação, de dado muito poderoso, principalmente quando a gente está falando de investigação, porque ele nos mostra as relações, e informações não estruturadas, como textos, fotos, vídeos, tudo isso a gente pode considerar e fazer grandes reportagens com base nisso. Aqui eu trouxe um exemplo de grafo. Esse trabalho foi um trabalho feito por um laboratório de estudos da Universidade Federal do Espírito Santo, aqui no Brasil, e aí eles estavam tentando entender como que as páginas na web se conectavam com determinadas figuras políticas. Então, a gente consegue ver aqui que cada nome que se destaca mais é um agente político que tem mais conexões, e aí pequenininho tem todo mundo que, de alguma forma, está se relacionando com a página oficial dessa figura política. Então, a gente consegue entender, por exemplo, com esse tipo de gráfico, como funcionam redes de desinformação, como que a gente conecta essas páginas entre si e vai entendendo que isso é um organismo muito maior. Pelo menos no Brasil é um problema que a gente tem enfrentado muito, inclusive nas últimas eleições, e tem crescido. Acho que no mundo todo, desinformação é um desafio nosso. E aí, qual que é o conceito, então, do trabalho com dados? Ele exige um pouco de paciência da gente, porque nem sempre essa informação já vem pronta para ser analisada, ou nem sempre ela responde o que a gente quer responder numa matéria. Então, a gente precisa desse tempo de trabalhar esse dado bruto para que ele vire uma informação, né? A gente possa, depois, entregar ele para o nosso leitor da melhor forma possível, para que essa compreensão seja fácil e tranquila para quem está lendo o nosso material. E, por fim, isso vai ter gerado um conhecimento, né? Que é quando o nosso leitor ou ouvinte consome aquela informação e consegue fazer uso dela no seu dia a dia de alguma forma. Então, é como se a gente fizesse um bolo mesmo, né? Quando a gente pensa nesse ciclo do trabalho com dados. E aí, uma coisa muito interessante de também pensar nesse ciclo como uma receita de bolo, é que ali, quando a gente está no comecinho preparando essa receita, a gente não vai usar só um ingrediente. Então, o dado por si só, ele não vai responder todas as nossas dúvidas. Às vezes, ele é, inclusive, só um ponto de partida para que a gente faça uma investigação maior que envolve pessoas e contextos reais, né? Então, por muito tempo, a gente pensou que só colocar um número ou um dado na matéria a gente já estava enriquecendo essa matéria, quando, na verdade, o trabalho para checar esse dado é, às vezes, muito maior do que todo o resto da reportagem, né? E ele é só um ponto de partida para você ter um insight de por onde, por qual caminho você vai seguir com a sua investigação. E aí, a gente também usa várias áreas de conhecimento diferentes, né? Então, aqui, coloquei um pouco do que seria, então, um resumo do jornalismo de dados. O que ele tem de diferente do jornalismo convencional? Na verdade, nada, né? A gente vai continuar precisando preservar esses aspectos tradicionais que a gente tem no jornalismo, que é sempre ouvir uma fonte, um especialista, ter uma rede de contatos para a gente poder apurar essa informação, né? Uma rede vasta e poder trazer vários olhares para essa reportagem. Vai nos exigir essa postura de detetive, né? De ter que caçar esse dado, entender como ele foi feito, com qual metodologia, se ele tem algum viés na sua concepção ou não. E aí, a partir disso, ir verificando essas relações humanas, o que a gente tem de prova e indício daquela história. Isso é a prova documental mesmo, né? E aí, a gente inclui tudo isso com o uso de dados como a matéria-prima para essa investigação e análise. Então, muita gente pergunta, ah, mas o que eu preciso ter para ser um jornalista de dados? Se você já é um jornalista, principalmente se você já é um jornalista investigativo, muito provavelmente você também já é um jornalista de dados, né? Porque em algum momento da sua investigação, você vai precisar usar de documento para se embasar, embasar a sua história. Então, o que muda é que a gente investiga e pergunta e entrevista o dado, né? Primeiro, como ponto de partida. E aí, aqui também dá para ter um panorama de tudo o que é possível fazer com o jornalismo de dados, né? Deixei aqui para vocês essa referência, que é um material que mostra tudo o que é possível fazer quando a gente fala do uso da tecnologia no jornalismo de dados hoje, né? Conforme a gente vai avançando. Então, lá atrás, o primeiro desafio era simplesmente conseguir analisar quantidades imensas de informação que não estavam no computador. Então, a gente tem, por exemplo, casos de investigações jornalísticas em que uma equipe inteira teve que consultar documentos físicos para produzir a sua própria tabela, para daí conseguir analisar a história, né? Esse era o primeiro desafio dos jornalistas de dados, mas hoje a gente já está em outro patamar. A gente tem tantas ferramentas que já fazem isso de forma muito rápida. Já tem uso de programação no nosso dia a dia, que a gente pode programar robôs para fazer algumas atividades que são massivas para a gente. Que agora a gente pode usar essa tecnologia para expandir a forma como a gente conta essas histórias, né? Então, a gente tem, além de grandes reportagens guiadas por dados, a gente tem visualizações interativas que são maravilhosas, que a gente pode fornecer para os nossos leitores, mas a gente também tem tecnologias emergentes que são aqueles aplicativos que usam informações reais do dia a dia das pessoas para que elas contem, né? Para que elas usem no dia a dia delas essa informação a seu favor. Então, no Brasil, por exemplo, a gente tem um jornal que fez um aplicativo onde você define a sua rota, por exemplo, de casa até o trabalho e ele te mostra qual é a melhor rota com menos casos de roubo e furto. Então, qual seria o caminho mais seguro para você fazer entre a sua casa e o seu trabalho? Isso é um exemplo de jornalismo de dados, mas não tradicional, né? Usando da tecnologia para contar a história de forma diferente. Eu procurei não me alongar muito nessa primeira etapa de conceito, isso daria uma aula inteira, porque eu queria muito fazer aqui com vocês algumas práticas mais focadas, né? Mas a gente depois, se sobrar um tempinho no final e vocês quiserem que eu mostre exemplos desse uso de jornalismo, eu consigo fazer isso aqui depois, tá? A minha sugestão é que vocês acompanhem assistindo o passo a passo do que eu for fazendo e tentem depois, com calma, né? Sozinhos. Porque senão pode ser que vocês percam algum passo ali do que eu vou fazer e aí fica difícil depois de continuar acompanhando. Quem tiver pergunta pode me interromper a qualquer hora, tá? Para perguntar. A gente vai... Quando a gente fala de jornalismo de dados, quando a gente fala de introdução, o primeiro desafio é lidar com o número, né? Então, a forma mais rápida que a gente tem de aprender a lidar com essas bases, principalmente no jornalismo local, é trabalhando com tabela, né? A gente pode nos deparar com dados que já estão em tabelas menores, que aí a gente pode usar Excel ou Google Sheets para trabalhar com elas, ou a gente pode lidar com base de dados muito, muito grandes que daí precisam de outros programas para a gente conseguir trabalhar com essas informações, que são base de dados, metadados, né? Que a gente vai precisar ali de um SQL, que é uma ferramenta específica para o banco de dados, ou Python, ou outra linguagem. Para trabalhar com metadados, então, a gente precisa de um preparo em programação, mesmo que introdutório. Hoje, aqui, eu vou mostrar para vocês como ampliar as suas capacidades trabalhando para resolver como jornalista, tá? Então, por isso, a gente vai falar um pouco da estrutura que a tabela tem que ter para a gente conseguir trabalhar, que é um desafio muito grande que a gente tem quando a gente começa a trabalhar com base de dados, principalmente de governos. Então, qual que é a estrutura ideal que eu tenho que ter para trabalhar com uma tabela? Eu posso trabalhar com essa tabela ou no Excel ou no Google Sheets, por exemplo. Eu prefiro sempre trabalhar no Google Sheets porque ele tem alguns pontos positivos, né? O primeiro ponto positivo é que ele te permite converter o formato de alguns arquivos que não são possíveis converter no Excel, por exemplo, porque o Excel, apesar dele parecer uma ferramenta aberta, ele é uma ferramenta da Microsoft. Então, se você não tem a licença, por exemplo, você não consegue trabalhar na planilha em Excel. mas se você subir essa planilha no Google Sheets, você consegue converter ela e usar ela online e compartilhar isso com seus colegas e dá para várias pessoas trabalhar nessa base ao mesmo tempo, né? Então, eu prefiro sempre trabalhar no Google Sheets. Fora que o Google Sheets também, ele traz vários complementos ali na ferramenta que facilitam muito o trabalho. Hoje, a gente já tem, por exemplo, um complemento do chat GPT que você conecta com a sua planilha do Google e aí você não precisa mais saber fórmula no Excel. Você só dá o comando para ele em texto. Olha, eu quero que você substitua para letra minúscula todas as informações que estão na coluna B. Você escreve isso e o chat GPT faz em segundos, né? É claro que gratuitamente eu tenho limite, mas é muito legal, assim, já dá para usar quando você está com uma base de dados grande, tá? Mas vamos lá. O que a estrutura da tabela tem que ter para ela ser trabalhável, para ela estar considerada limpa para a gente começar uma análise? E a gente tem que prestar atenção nessa estrutura de tabela. Todas as repetindo conforme o tamanho da nossa tabela e as linhas que vão de 1 até, no caso do Google Sheets, até 1 milhão. Vocês estão conseguindo acompanhar que apareceu que a minha internet está estável? Não sei se cortou. Não, mas estamos em linha. Ah, tá. Beleza. Se por um acaso cortar a minha fala, precisar que eu volte e me dá um toque, tá? Por favor. Então a gente sempre vai ter essa estrutura de coluna e essa estrutura de linhas, tá? Na primeira linha, obrigatoriamente, deixa eu voltar aqui, na primeira linha, obrigatoriamente, eu tenho sempre que ter o cabeçário da minha base. Eu preciso ter nessa primeira linha a informação sobre o que se referem essas informações que vão vir abaixo em cada linha. Então tem que ter o título dessas dessas informações obrigatoriamente sempre na linha 1, tá? O segundo ponto é que cada linha da minha base é um registro único. Então, por exemplo, aqui eu só estou falando da Áustria, de tudo que tem a ver com a Áustria. Embaixo, eu só estou falando da França. Embaixo, só da Hungria. Eu não posso misturar, por exemplo, começar aqui na coluna C falando da Áustria, mas na coluna E colocar um dado que tem a ver com a França. Eu não posso fazer isso porque isso vai atrapalhar a minha análise. E às vezes acontece de vir uma base desse jeito, né? Por aquilo que pareça, as pessoas misturando informações ali nas colunas. Outra coisa muito importante é que a gente não tem aqui linhas agregadas com os totais. Então, por exemplo, se eu quiser saber quantas medalhas de ouro tem no total de todos os países, eu não posso colocar uma soma aqui embaixo. Por que isso? Porque tudo que é agregação, soma, total, média, mediana, a gente consegue fazer isso, essa análise no Excel. A gente não precisa ter esse dado aqui como já colocado na planilha como total. Quando não é incomum vir já isso, quando a gente pede, por exemplo, um dado do governo, um dado sobre um programa social específico, já vem lá o total, né? Quando essa informação vem desse jeito, a gente precisa limpar a planilha e tirar essa informação, tá? Garantir que aqui fiquem apenas os registros, tá? Outra coisa que é muito importante a gente se ater na nossa tabela, quando a gente pegar uma, é garantir que cada coluna só tem um tipo de dado. Então, aqui, por exemplo, na coluna ano, eu tenho só o número relativo ao ano, a data, né? Eu não tenho, por exemplo, o ano escrito em texto e o ano escrito em número. Ou então, dia e mês misturado com ano. Se eu tô falando de ano, é só ano até o final. Aí eu posso fazer uma outra coluna falando do dia ou da data, né? Tipo, dia, mês e ano. Enfim, é importante que eu garanta que do começo ao fim eu tenha um padrão da informação, tá? Aqui, por exemplo, em cidade e país, eu tô trabalhando com textos, né? Não tô trabalhando, por exemplo, com o código da cidade ou o código do país, né? Eu tô trabalhando com o nome escrito. E aí, quando a gente também fala de texto, principalmente texto que eu preciso repetir, né? Aqui, por exemplo, né? a gente tá vendo que aqui foi, eu acho que é de uma Olimpíada, essas informações, né? E foi realizada em Atenas. Quando eu preciso repetir que todo mundo aqui participou da Olimpíada de Atenas, eu preciso garantir que essa palavra também tá escrita do mesmo jeito do começo ao fim, respeitando, inclusive, respeitando o espaçamento, letras maiúsculas e minúsculas e acentos, né? Por quê? Porque no Excel, cada palavra que eu escrevo é diferente, com espaço a mais, com acento a mais, ou minúscula, ou maiúscula, ele entende como registro diferente. A gente vai ver mais pra frente, quando a gente for trabalhar com tabela dinâmica, como isso interfere na análise. Então, nessa etapa, eu tenho que garantir que a cidade, por exemplo, tá escrita do começo ao fim igualzinho, quando ela precisa ser repetida, tá? E aí, aqui nas colunas onde eu falo de número, eu preciso entender se eu tô trabalhando com um numeral inteiro, se eu tô trabalhando com uma fração, com um decimal, ou se eu tô trabalhando, por exemplo, com dinheiro, né? Que também é uma conversão que a gente precisa fazer, né? Quando a gente vai escrever numa tabela ou a tabela vem em inglês, eles utilizam a vírgula e o ponto de forma diferente que a gente utiliza aqui no Brasil, por exemplo, quando a gente vai se referir a dinheiro. Então, a gente sempre tem que fazer essa adaptação, né? Dito isso, a gente, como o nosso colega também falou, que dá pra gente construir a nossa própria base de dados, né? Então, juntando informações, por exemplo, do governo com alguma outra informação que eu só tenho localmente, da cidade que eu tô fazendo uma cobertura. Ou a gente pode começar a criar um banco de informações que são importantes a gente ter sobre a nossa própria cidade. Então, ao longo do tempo você vai coletando essa informação, por exemplo, informações sobre emprego e desemprego. É muito comum que a gente precise contar essa história ao longo do tempo. E quando a gente fala de cidade, às vezes fica difícil, né? Encontrar de forma fácil nos portais do governo essa linha histórica, né? De como tem sido o crescimento ou não da geração de imposto. Então, é interessante se você é um jornalista local, começar a guardar esse dado numa tabela própria, né? Respeitando, claro, aquele padrão para que você consiga ir fazendo análise no futuro. Aqui eu quis mostrar para vocês uma matéria que eu fiz na minha cidade. O que que acontecia? Eu trabalhei num portal local aqui e todo dia a gente tinha que fazer a ronda nas delegacias de polícia para ver quais ocorrências tinham acontecido à noite, na noite anterior. E aí teve uma época do ano, ali em 2015, essa investigação começou, que eu comecei a perceber que o histórico de ocorrências, algumas ocorrências específicas, eram muito iguais. Então, estava acontecendo o seguinte, em bairros específicos da minha cidade, aconteciam ataques a tiros, então pessoas ou de moto ou de carro encapuzadas ou de capacete iam para esses bairros, atiravam aleatoriamente em quem estava na rua e fugia. Só que daí eu comecei a ver que no boletim de ocorrência, que é o documento que a polícia faz aqui para registrar, a história contada pelos policiais era sempre igual, do tipo em tal horário, uma moto, um carro não identificado, foi até o bairro, desceram X homens, atiraram a esmo, ferindo ou matando e aí isso começou a me incomodar, tipo, ter alguma coisa estranha, porque eram sempre bairros que a gente conhece aqui, que são bairros em situação de vulnerabilidade social, são bairros que já tem um histórico ali com tráfico de drogas, conhecidamente. Então, me pareceu um pouco estranho isso. E aí, toda vez que a gente ia perguntar para a polícia apurar melhor essas informações, tentar ter acesso a uma investigação, a polícia falava que era briga de gangue, que eram facções e gangues tentando se entender no território e que não era nada demais. E aí, isso me chamou mais atenção ainda. O que que a gente, o que que eu comecei a fazer aqui internamente? eu comecei a colocar numa planilha todas as ocorrências que eu pegava sobre isso, sobre ataques a tiros em bairros conferidos ou mortos. E olha só, só de colocar isso organizado numa tabela, eu comecei a ver que tinha um padrão. Aí, eu comecei a puxar boletins mais antigos, né, que essa investigação começou em 2015, mas comecei a voltar um pouco, né, comecei a pedir acesso a boletins antigos, comecei a ver que isso estava acontecendo desde 2014 e passou despercebido pelas equipes de reportagem, jornalistas, pela própria polícia que não dava importância, não seguia com os inquéritos. E aí, ao colocar só a data, eu já vi que, poxa, tem um padrão, tem alguma coisa errada. A gente tem um padrão de dia e a gente tem um padrão de locais que isso estava acontecendo, né, então, eu comecei, então, a colocar isso organizado numa tabela, com a data da ocorrência, com o bairro onde aconteceu essa ocorrência, o nome das vítimas que morriam no local, os nomes das vítimas baleadas, e aí também, aqui, tem uma coisa, a gente solicitava para a polícia o andamento dessas investigações, né, então, primeiro, aqui no Brasil, primeiro tem o registro da ocorrência e depois a polícia abre o inquérito policial para começar a investigar e a gente viu que não tinha uma vontade ainda, muito, da polícia em continuar esses inquéritos, então, como a gente pode ver aqui, de 2014, dos casos que tiveram, só um virou inquérito policial, o restante não, ficava lá perdido essa ocorrência na polícia e só um também já tinha virado processo na justiça, que é um passo seguinte, então, a gente começou a colocar um padrão nessas informações, com isso, com essa tabela feita, e ela ficou gigante, né, porque daí eu já estava em 2015, a gente foi cobrado da polícia, a gente começou a cobrar do delegado investigação sobre o caso e a gente fez várias matérias em que ele não assumia que esses casos todos tinham relação entre si. Aí a gente teve uma reunião com um delegado, onde a gente levou essa planilha e mostrou para ele, olha, você tem dado entrevistas, várias, dizendo que esses casos não têm relação, mas a gente sistematizou isso e a gente está vendo uma relação muito clara de bairro e de data, onde esses casos acontecem, então, a gente queria saber se a polícia já está considerando isso, porque claramente existe uma relação. E aí a gente foi pressionando a polícia a assumir, até que, deixa eu mostrar aqui para vocês, eu vou abrir a matéria para mostrar para vocês, vocês estão vendo a tela da reportagem, né? Sim. Ah, legal. Aqui foi quando ele admitiu a primeira vez que os crimes tinham relação entre si e essa matéria só foi feita depois que a gente teve essa reunião com ele, do tipo, olha, você tem falado que não tem relação, mas a gente viu que tem, está aqui a planilha, a gente vai divulgar essa planilha, né? Aqui a gente fez uma, na época, o G1 não deixava a gente usar nenhuma ferramenta de visualização que estivesse fora do sistema deles, onde a gente subia as reportagens, então foi bem difícil fazer uma visualização, mas aqui, por exemplo, a gente pegou aquela planilha, sistematizou e conseguiu mostrar que em oito meses 20 pessoas tinham morrido em seis ataques a tiros que sempre aconteciam nesses bairros aqui, então, por exemplo, no dia 24 de dezembro de 2014, a gente tinha tido um ataque a tiro em Jundiapeba, mas em 2015, em janeiro, a gente tinha tido outro ataque a tiro no mesmo bairro e depois, em maio, um outro ataque a tiro no mesmo bairro. A gente pode ver aqui alguns padrões, né? Sempre dia 20, 20 alguma coisa e aí pulava alguns meses, né? Teve um em novembro, aí pula dois meses, três meses, tem outro ataque e assim por diante. A gente conseguiu, então, ir mostrando aqui, sempre os mesmos bairros e os mesmos padrões. Por que que eu quis mostrar isso? Porque essa base, ela não estava, ela não existia em lugar nenhum, né? Foi muito da observação da realidade que a gente precisou fazer e a gente precisou organizar esse dado para conseguir chegar nessa informação, para ser o ponto de partida da nossa investigação. Essa foi a primeira matéria de muitas que a gente fez sobre esse caso, tem muitas matérias relacionadas. No fim das contas, a gente conseguiu um impacto muito grande com essa matéria. Esse delegado aqui, ele saiu de férias e não voltou mais depois dessa matéria que ele foi confrontado, deram umas férias para ele, uma forma de abafar o caso, né? Colocaram outro delegado no lugar, de outra cidade, e esse delegado conseguiu prender dois policiais acusados de participarem dessas execuções. a gente também conseguiu conseguir chegar, avançar nas investigações, começar a falar com as famílias que até então não falavam, elas tinham muito medo de falar com a imprensa, mas a gente mostrou que a gente estava investigando exatamente para mostrar que havia um abuso, que havia uma milícia atuando, né? E aí elas passaram a falar com a gente e isso aqui começou a ficar perigoso investigar esse caso, porque a gente viu que tinha envolvimento de investigadores, de outros policiais que não foram presos, continuam atuando até hoje, tem uma suspeita de envolvimento de juiz que a gente também não conseguiu avançar, e aí a gente entendeu que ia ficar muito inseguro para a própria equipe de jornalismo, a gente está aqui numa cidade lidando com essas pessoas todos os dias, então a gente parou a investigação na cobertura só das prisões, a gente não conseguiu avançar em nada que já não fosse oficial, nada que a justiça já não estivesse apontando, né? Ia ficar perigoso, mas eu acho que é muito legal trazer esse exemplo para vocês. só que daí é importante a gente não se deixar enganar quando a gente vai trabalhar com nada porque às vezes aquela informação parece uma tabela vem do governo com carinha de tabela, mas não é. A gente tem aqui alguns exemplos. Esse aqui, por exemplo, é uma planilha X sobre itens, eu acho, vendas e crédito para exportar. não é uma tabela porque aqui ela é considerada um relatório, porque aqui todos os elementos que a gente tem, tipo a divisão das colunas, as cores, a forma com que as informações são priorizadas, a gente está vendo aqui números agregados, somas, tudo isso está sendo priorizado para conduzir o nosso olhar, para entender essa informação. Então, já é uma informação que está consolidada, então a gente considera isso um relatório e não uma tabela. Aqui também, parece muito uma tabela porque ela já está mais limpa, já está naquela estrutura que a gente falou lá na frente, já tem uma coluna que fala de lugar, outra de número de voos e outras variáveis em cada coluna. Só que ela não é uma tabela porque ela está suja. Aqui, por exemplo, eu estou misturando essa linha que fala do total que deve ser apagada, ela está aqui sujando a minha planilha como se ela fosse um registro. A gente tem aqui cidade e estado na mesma coluna, então eu teria que separar, fazer uma coluna só para cidade, uma coluna só para estado. Aqui também eu tenho, opa, aqui também eu tenho duas informações numerais na mesma coluna, então eu tenho o número bruto de voos atrasados, mas eu tenho o percentual que isso representa no total, então eu teria que separar. Número bruto de atrasos, aí eu coloco só lá o numeral, 44, 2, 5, e no outra coluna o percentual, 2,9%, 18% e assim por diante. Isso nas outras colunas também. Então, normalmente, o que vocês vão encontrar de tabela é nessa estrutura aqui, toda suja que a gente fala, e aí a gente vai ter que limpar ela para ela ficar naquela estrutura bonitinha que a gente trouxe aqui no começo, que é desse jeito, para poder analisar, tá bom? Sobre tabela, todo mundo está ok? Alguém tem alguma dúvida? se quiser mandar aqui no chat, se não eu vou seguir, tá? Formatos de arquivo, então a gente falou lá na frente, né? Quais são os formatos de arquivo que a gente usa numa tabela? A gente usa ou XLS e XLSX, que são os formatos que abrem automaticamente em Excel, ou o mais adequado que é em CSV. O CSV, ele é uma separação da informação por vírgula. E aí, ele roda não só numa planilha, a gente consegue rodar ele também em programas de análise, então SQL, em Python, essa tradução da base de dados fica muito mais fácil quando a gente trabalha com CSV, é sempre a nossa prioridade. Não é, é o mundo ideal, mas não é o mundo que a gente encontra normalmente, principalmente o governo costuma publicar tudo em Excel mesmo. o que já ajuda, né, mas tem esse desafio aí da gente poder ter que trabalhar no dado para deixar ele organizar. Aqui eu trouxe um pouquinho dessa lógica, então como que ele fica, por exemplo, a lógica do CSV. Quando eu tenho um arquivo CSV, como que ele fica visualmente na planilha, ele entende que cada informação dessa que eu tenho, o F vírgula, região vírgula, município vírgula, ele vai entender que isso, cada vírgula é a delimitação de uma coluna, tá? E aí, se eu abrir essa informação aqui dentro de uma, de um bloco de notas, por exemplo, eu vou ler assim, eu não vou ler nem tabela, opa, ele vai aparecer assim para mim, todas as informações separadinhas por vírgula. No Excel, é separado por ponto e vírgula, é diferente do delimitador que eu tenho de coluna, tá? Isso é legal de vocês terem no radar, porque às vezes vocês vão abrir uma, uma, uma tabela lá no Google Sheets e vai dar erro, e aí vocês vão ficar, poxa, mas se for toda, toda errada aqui a planilha, por que que ela não está lendo? É porque eu tenho que prestar atenção em qual delimitador ele está usando para separar cada coluna, então pode ser vírgula, pode ser ponto e vírgula, e aí eu informando isso para o Google Sheets, dele já arruma, se isso não for automático. Tem uma coisa no... Ah, o Adolfo me falou que está um pouquinho pipocando, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou só fechar a minha câmera também, já que a gente está aqui na tela, deixa eu ver se eu consigo aqui, para melhorar um pouco a conexão, tá? Depois eu retorno. ótimo. Outra coisa importante da gente falar quando a gente trabalha com tabela é sobre agregação e granularidade. Aqui, por exemplo, eu tenho uma tabela com o número de habitantes por região do Brasil, né? Então eu juntei vários estados, isso formou uma região, e eu tenho aqui o valor total de habitantes na região. eu consigo fazer pouca coisa com essa informação. Eu não consigo saber, por exemplo, qual que é a divisão de habitantes por estado que compõe essa região. Então isso dificulta a minha análise, se eu for usar, se eu precisar desse dado mais detalhado, né? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, uma coluna com o estado qual região do país ele pertence na outra coluna e aí o número de habitantes por estado, eu vou ter um dado melhor do que aquele primeiro. Se eu colocar, por exemplo, a cidade e aí o estado e aí a região e o número de habitantes daquela cidade, eu vou ter um número melhor ainda, eu vou ter uma base melhor ainda do que aquela primeira que eu tinha na região inteira que tinha 10 milhões de habitantes. o que que eu quero mostrar com isso? Que pra gente é sempre muito melhor a tabela mais desagregada possível, com maior detalhe possível, porque eu posso fazer várias análises diferentes numa mesma tabela, né? que eu consigo eu consigo eu consigo por exemplo filtrar todos os estados que são só do sudeste e aí chegar no número total de habitantes do mesmo jeito que aquela primeira só que aqui eu posso fazer outras análises eu posso pegar só só os habitantes de Minas Gerais eu posso pegar só os habitantes desse bairro específico eu posso pegar habitantes só de um de municípios específicos de estados que eu selecionar enfim eu posso pegar moradores só das capitais dessas regiões aqui eu posso fazer diferentes tipos de análise pra trazer diferentes tipos de ensaios então é sempre muito melhor você tentar construir uma tabela mais desagregada possível quanto mais desagregado melhor, né? porque é isso a agregação de informação as somas as médias as medianas tudo isso a gente pode fazer durante a nossa análise mas do contrário não então se eu tenho um dado só de macro-regiões eu não consigo eu não consigo desagregar mas se eu tenho isso por bairro eu consigo juntar até chegar a macro-regiões tá? então resumindo nessa primeira parte aqui da nossa fala que é uma é uma parte mais positiva daqui pra frente a gente vai fazer mais um pouco mão da massa é fundamental a gente estruturar adequadamente os dados e é fundamental se é até a granulidade desse dado tá? aí a gente vai começar a falar de três de quatro etapas muito importantes do trabalho com dados o primeiro é a raspagem onde a gente tem acesso a esse dado onde a gente coleta quais são as fontes depois a gente tem a limpeza depois a análise e por fim a visualização aqui por exemplo eu trouxe um exemplo de uma informação que está lá no Wikipedia sobre Moçambique que é a região da de Moçambique e qual é o IDH que a gente tem para cada para cada região dessa para cada província dessa e aí como que a gente pode comparar com outras regiões aí tá? vamos supor que eu queira usar essa essa planilha aqui para usar nas minhas reportagens mas ela está presa dentro do Wikipedia eu vou eu vou deixa eu ver se eu consigo compartilhar uma outra peraí aqui quando eu apresento vocês só conseguem ver a minha tá pequeno agora né para vocês deixa eu entrar aqui eu não estou conseguindo entrar deixa eu só parar de compartilhar um minuto só para eu conseguir abrir aqui a a página que eu preciso certo deixa eu fechar isso aqui também aqui voltei deixa eu compartilhar de tela de novo certo eu tenho aqui essa lista vamos supor que eu quero usar essa tabela aqui mas ela está presa dentro do Wikipedia né como que eu faço para pegar essa tabela e levar ela para o Google Sheets eu posso eu posso simplesmente copiar eu posso mas provavelmente isso pode dar um erro um erro humano eu posso deixar de copiar alguma linha e isso alterar meu dado ou eu posso colar duplicado e não ver enfim Ctrl-C Ctrl-V é uma coisa que a gente não recomenda então para puxar essa informação eu posso fazer o seguinte usar essa função do Google Sheets que chama import HTML o que que essa função faz ela ela através de um link de uma publicação que já está online ela pega para você o dado que você precisa e joga aqui no Google Sheets para você depois limpar essa informação e começar a usar né então eu vou fazer aqui com vocês você vai pegar uma uma planilha limpa né nova ali no Google Sheets vai escrever igual toda vez que eu vou trabalhar com uma função dentro do Google Sheets eu tenho que sinalizar com um sinal de igual que daí o Google Sheets já vai saber que eu vou usar uma fórmula vou usar aqui o import você vê que tem ele mesmo dá a dica de quais como você pode importar informações né você pode importar de uma outra planilha que esteja online publicada online você pode importar data em CSV ou TSV você pode importar um feed de notícia por exemplo você pode importar um HTML que daí o HTML é tudo que está na página HTML você pode importar para cá e por range que é tipo de outra planilha também só que nesse caso é uma planilha offline tá a gente vai usar aqui o import HTML aqui se tiver habilitado para vocês ele já te dá a dica do que que você precisa fornecer de informação para ele conseguir fazer a importação que você quer tá se você clicar aqui nesse sinalzinho do lado ele te fala e te dá um exemplo aqui de como fazer essa operação então ele inclusive deu um outro link aqui do Wikipedia e te mostra como que você pode fazer aqui também ele explica o que que significa cada coisa que ele tá pedindo então aqui por exemplo em consulta a gente pode puxar não só tabela a gente pode puxar uma lista a gente pode puxar só o título a gente pode puxar arquivo de texto a gente pode puxar imagem a gente pode puxar vários elementos que estão ali naquela página e aqui tem o índice que é onde onde aquela informação tá na página eu vou mostrar daqui a pouquinho como ver isso e localidade tá então aqui a gente vai usar essa página aqui como referência como que eu vejo o índice você vai clicar com o botão direito e inspecionar quando você inspecionar essa página você vai ver todos os elementos aqui em HTML da página eles ficam ordenados aqui então aqui por exemplo eu sei que é uma informação relacionada ao título da página aqui a essa barra de ferramenta e assim por diante todos os elementos eles estão aqui em algum lugar especificados pra eu ver exatamente o que eu quero pra ele me mostrar no código onde tá eu posso vir nessa setinha aqui e passando o mouse na página que eu quero aí ele vai me mostrando como que esse elemento tá classificado aqui no meu código HTML isso é só pra você dar uma investigada né pra ver onde as coisas estão às vezes aqui quando eu tenho uma página com mais de uma tabela ele me mostra por exemplo se essa tabela é número 1 número 2 número 3 número 4 aqui a gente pegou um exemplo que só tem uma tabela então ele não tem o número da tabela então pra gente não vai ser um problema mas se você pegar uma página maior do Wikipedia que tem mais de uma tabela você vai ter que ordenar ali no exemplo vou te mostrar então eu vou pegar primeiro esse link que onde tá a tabela que a gente quer raspar fechar isso aqui fechar a inspeção aqui opa vou colocar esse link aqui certo agora eu vou falar pra ele que eu quero que o que eu quero puxar dessa dessa página é uma tabela então eu vou colocar table e aí como eu sei que só tem uma tabela na página eu vou colocar uma aqui mas é aquilo que eu disse é aquilo que eu disse você pode alterando esse número se tiver mais uma tabela na sua página e testando o que ele traz de volta eles colocaram agora essa essa variável de localidade mas ela não é totalmente necessária aqui você pode dizer por exemplo onde você tá ou qual língua né tá configurado mas isso não interfere tá então eu não vou usar aqui que ele vai puxar do mesmo jeito eu escrevo isso presta atenção se tá tudo colorido quer dizer que ele entendeu todos os meus parâmetros quer dizer que a minha fórmula pode estar correta pode ser que dê erro de alguma coisa mas por enquanto ela parece estar correta dou enter e a mágica foi feita né em segundos ele trouxe pra mim aquela planilha que tá presa lá no wikipedia eu posso fazer isso e testar isso em qualquer site que eu quiser né se eu tô se eu tô por exemplo no site do governo e tem uma planilha que tá uma tabela que tá divulgada direto na página não dá pra você fazer download você pode tentar usar essa ferramenta aqui pra tentar puxar a planilha pra cá e aí daqui você vai acertar né como a gente falou lá a estrutura dessa tabela pra ela ficar analisável mas o trabalho mais difícil que é trazer essa planilha pra cá você já fez esse é um jeito sim Jamila oi dizer que ainda temos que algumas pessoas alguns colegas nossos que têm que fazer algumas apresentações e se pudesses partilhar connosco por exemplo este link assim como os outros links por onde fomos passando ao longo desta apresentação claro pode ser via agradecemos imenso considerando também que uma parte dos jornalistas está em Moçambique e a outra está cá deste lado é Angola tens mais cinco minutos e já estou a contar cá deste lado depois podemos chamar o Omar Dino o Omar Dino pode ir preparando então Jamila em contagem de crescente outra outra ferramenta que que vocês podem usar que é muito prático é o Tabula o Tabula você baixa ele no seu computador esse aqui vocês estão vendo a minha minha página eu acho minha tela né ele está abrindo ele ele abre uma guia no computador e você sobe o PDF lá que eu usei o PDF do governo de Moçambique você sobe o PDF lá e ele liberta para você a tabela em Google Sheets né em Excel enfim você pode usar onde você quiser para você analisar então toda vez que eu tenho uma tabela presa no PDF que às vezes não dá para copiar e colar você pode usar o Tabula eu vou passar um pouco mais rápido porque eu ia mostrar outras coisas né no Open Refine você consegue fazer a limpeza desses dados também então por exemplo aqui nessa tabela a gente está vendo que é uma tabela sobre morte de mulheres no estado aqui do Brasil e aí aqui está o motivo desses crimes que foi registrado lá no ponto de ocorrência a gente está vendo que passional e passional o Google Sheets está entendendo que são duas informações diferentes quando na verdade é a mesma coisa então a gente precisa limpar e juntar essas informações o Open Refine pode fazer isso muito rapidamente se você está trabalhando com uma tabela grande aqui eu deixei um tutorial da escola de dados que a gente fez que mostra passo a passo como você pode fazer essa limpeza da sua planilha pelo Open Refine ele também é um programa gratuito aberto que você baixa no seu computador e ele funciona numa guia ali da sua internet outra coisa que eu ia mostrar eu vou eu vou pular essa do Velocap porque eu queria muito mostrar a tabela dinâmica porque foi uma demanda que vocês trouxeram para aprender a fazer então aqui por exemplo eu tenho uma base de dados com os crimes contra a mulher registrados aqui no Brasil no estado específico o ano a data o mês e o município e eu quero agregar informação eu quero saber por exemplo quantos crimes aconteceram dentro da casa das mulheres na residência particular como que eu faço isso eu vou selecionar tudo toda a planilha usando essa essa primeira célula que encontra as colunas e as linhas se eu clicar aqui ele vai automaticamente selecionar a planilha inteira vou em dados validação não desculpa vou em inserir tabela dinâmica e aí ele vai me perguntar se eu quero criar uma tabela dinâmica nessa mesma página que eu estou numa página nova eu prefiro numa página nova então você vai em criar aqui do ladinho você vai selecionar o que você quer agregar para ter informação nas linhas então ele vai te mostrar aqui do lado todas as colunas que você tem na sua base e aí você vai fazendo a sua construção então aqui na linha eu vou colocar tipo do local do fato e nos valores já que eu quero saber quantos casos aconteceram em cada local do fato eu vou colocar eu posso colocar tipo município enfim porque eu sei que cada linha ali do meu registro significa uma ocorrência diferente então ele não vai repetir e aí rapidamente você tem uma informação mais agregada aqui a gente ainda está com a base suja tá gente então aqui por exemplo residência particular ele está considerando diferente provavelmente esse aqui foi registrado sem espaço e esse de baixo por exemplo a pessoa deve ter colocado um espaço a mais aí ele entende que é registro diferente então eu teria que limpar antes juntar deixar padronizado tudo que é residência particular escrito exatamente igual para ele somar aqui automático de qualquer forma aqui a gente já consegue ver que as mulheres são mais vítimas de violência nesse estado dentro da própria casa já é um insight de matéria e aqui eu consigo aqui embaixo não sei se vocês estão vendo no final ali da minha página do lado esquerdo ele soma automaticamente mesmo com a minha tabela suja repetindo esses itens ele consegue fazer a soma aqui para mim automático então eu sei que a gente teve na verdade 82 ocorrências de crimes dentro de casa 78 aqui e 4 aqui ele faz essa soma para a gente e aí você pode ir brincando você pode ir colocando por município e aí ele faz um ranking para você de quais municípios desse estado a gente teve mais ocorrência você pode filtrar por ano por exemplo então eu quero coloquei aqui embaixo o filtro vou em ano eu quero só as ocorrências de 2019 vou em ok aí ele vai me trazer todas as cidades que tiveram ocorrências de violência contra a mulher em 2019 e aqui embaixo ele traz o total então a tabela dinâmica você pode ir experimentando a construção dela como não vai mais dar tempo de mostrar outras coisas vou deixar com vocês essa apresentação e me coloco à disposição para vocês tirarem dúvida testarem vou deixar também essas bases para vocês fuçarem aí e aprimorarem o conhecimento de vocês em análise de dados e aí Obrigado.